Qualidade na literatura para vocês, sempre um grande livro, trazendo o grupo Jack Michel. Jaqueline e Micheline Ramos, a escritora dois em um, para vocês. Rimas de histórias e versos de contos. Dá uma olhada nisso, olha que belíssima capa deste livro. Da Travassos Publicações, está aqui ó, rimas de histórias e versos de contos. Jaqueline Michel, uma literatura muito legal, muito agradável para vocês. Uma literatura destinada à parte infantil e com certeza com muita qualidade. Jaqueline Michel, rimas de histórias e versos de contos. Vale a pena, aqui no nosso Literatura em Pauta, para vocês. Indicamos, com certeza, hein?